Música Iaiazinha bem gorda, toda ela de você Meu amor, a boquinha cheia, me gostava, como eu quero Sem sabor, um beijinho de amor Com o calor de aiazinha E era mais uma flor de um bem, um rôz de dar E tão minosa a cor Sou baiana de engolgo, eu sou um escrava, sem gole Sem sabor, amor, eu não permaia Que era amor, o pravelar o seu son Sou baiana de engolgo, eu sou um escrava, sem gole Sem sabor, amor, eu não permaia Carinhada, quer amor com muito calor Música 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 Eu sou um escrava, sem gole Sem sabor, amor, eu não permaia Que era amor, o pravelar o seu son Sou baiana de engolgo, eu sou um escrava, sem gole Sem sabor, amor, eu não permaia Carinhada, quer amor com muito calor Música 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 Seu Cazuza foi sem dor e me beijou Outro dia foi difícil Seu Cazuza se casou Deu tudo e nada, as prometas, oração Duas velhinhas de serra que eu dei ao capelão Eu até hoje fico tola atrapalhada Da minha mãe me casou Porque fui abandonada Também verei que nunca mais Sei te amar como amei No Cazuza foi sem dor e me beijou Clarei que o amor no meu peito secou Linda que era a minha vida Agora estou desiludida Eu quero esquecer essa louca paixão Amor só a um Tudo e nada, as prometas, oração Também juroi que nunca mais Mas sei te amar como amei No Cazuza foi sem dor e me beijou Clarei que o amor no meu peito secou Linda que era a minha vida Agora estou desiludida Agora estou desiludida Eu quero esquecer essa louca paixão 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 Amém. 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 Mesa Maria, o meu anjo entra no samba, é pampa porque samba de verdade. Mesa Maria, tem barulho já por samba, tem barulho encantado, tem barulho na cidade. Mesa Maria, o meu anjo entra no samba, é pampa porque samba de verdade. Mesa Maria, tem barulho já por samba, tem barulho encantado, tem barulho na cidade. Mesa Maria, é uma nega revoltosa, é pampa porque samba, é pampa porque samba, tem barulho encantado, tem barulho na cidade. Mesa Maria, já andou de sul a norte, foi tão boa até da morte, na colina de cabana. Mesa Maria, é pampa porque samba, tem barulho encantado, tem barulho encantado, tem barulho encantado, tem barulho encantado, tem barulho encantado. Mesa Maria, é pampa porque samba, tem barulho encantado, 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 Música 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 Eu sou da terra brasileira, tão cativa e tão parceira, sou vestida de olho ali. Música Vivo a sonhar com esse canto, com alívio e irmão, esse amor é o meu Brasil. Música 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 E sempre pela própria natureza O ar é o caminho, é o ouro ali Viva o meu gafim, viva o meu gafim 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 Obrigado por assistir Obrigado por assistir Obrigado por assistir Que zombava da morte Tinha um santo forte No meio de gente bamba O seu prazer atirava Pulava, dava a gasteira Tapava as brigas de qualquer maneira Mas hoje é um caco velho que não vale nada Tem a cabeça branca, a pele carguilhada Faz até pena ver o seu estado A vida é essa É um segundo que se esvare pressa Todos nós temos o nosso momento E depois dele são esquecimentos A vida é um caco velho que não vale nada A vida é um caco velho que não vale nada Mas hoje é um caco velho que não vale nada Tem a cabeça branca, a pele encarguilhada Tem a cabeça branca, a pele encarguilhada Faz até pena ver o seu estado A vida é um caco velho que não vale nada A vida é um caco velho que não vale nada A vida é um caco velho que não vale nada E depois dele são desconhecimentos Música Talvez resida No mesmo bairro, na mesma rua Desta cidade Talvez um dia, o acaso testa Minha alegria Abra-se a porta E por encanto Ela apareça Que esta Primeira visita Por mera casualidade Me traga Senhora dona Felicidade Traga-se É a sada de rosa Para minha mocidade Pode entrar Senhora dona Felicidade Senhora dona Felicidade Talvez resida No mesmo bairro, na mesma rua Desta cidade Talvez um dia, o acaso testa Minha alegria Sobre-se a porta E por encanto Ela apareça Senhora dona Senhora dona Senhora dona Felicidade 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 A minha viola ou acabou Não tenho medo de morrer A minha ouvia pensar, me ajuda a cantar também Quando chora, ela também chora e ama tudo bem A minha viola está boa, não tem medo de me ver A minha viola está boa, ela tem o meu coração É boa, se já faz mal, alegra o meu perdão Vai passar dentro de mim, a sabe que lá estou A minha viola está boa, ela tem o meu coração A minha viola está boa, eu vou a minha liberdade Quando estou eu longe de mim, eu vou a minha viola Ela é o meu coração, eu vou a minha liberdade A minha viola está boa, eu vou a minha liberdade A minha viola está boa, eu vou a minha liberdade A minha viola está boa, eu vou a minha liberdade A minha viola está boa, eu vou a minha liberdade A minha viola está boa, eu vou a minha liberdade Do fundo do narco de fruta, deixando todo fogo maluco A minha viola estadunidense é de ser tudo e de não vir A minha viola estadunidense é de ser tudo e de não vir A minha viola estadunidense é de ser tudo e de não vir A minha viola estadunidense é de ser tudo e de não vir A minha viola estadunidense é de ser tudo e de não vir A minha viola estadunidense é de ser tudo e de não vir A minha viola estadunidense é de ser tudo e de não vir A minha viola estadunidense é de ser tudo e de não vir A minha viola estadunidense é de ser tudo e de não vir A minha viola estadunidense é de ser tudo e de não vir A minha viola estadunidense é de ser tudo e de não vir A minha viola estadunidense é de ser tudo e de não vir A minha viola estadunidense é de ser tudo e de não vir A minha viola estadunidense é de ser tudo e de não vir A minha viola estadunidense é de ser tudo e de não vir A minha viola estadunidense é de ser tudo e de não vir A minha viola estadunidense é de ser tudo e de não vir Eu sou pobre e de não vir A minha viola estadunidense é de ser tudo e de não vir A minha viola estadunidense é de ser tudo e de não vir A minha viola estadunidense é de ser tudo e de não vir A minha viola estadunidense é de ser tudo e de não vir A minha viola estadunidense é de ser tudo e de não vir A minha viola estadunidense é de ser tudo e de não vir A minha viola estadunidense é de ser tudo e de não vir A minha viola estadunidense é de ser tudo e de não vir A minha viola estadunidense é de ser tudo e de não vir A minha viola estadunidense é de ser tudo e de não vir A minha viola estadunidense é de ser tudo e de não vir A minha viola estadunidense é de ser tudo e de não vir A minha viola estadunidense é de ser tudo e de não vir A minha viola estadunidense é de ser tudo e de não vir A minha viola estadunidense é de ser tudo e de não vir A minha viola estadunidense é de ser tudo e de não vir A minha viola estadunidense é de ser tudo e de não vir A minha viola estadunidense é de ser tudo e de não vir Talvez quem sabe iluminando o meu amor e morro sem óbvio A minha viola estadunidense é de ser tudo e de não vir A minha viola estadunidense é de ser tudo e de não vir A minha viola estadunidense é de ser tudo e de não vir A minha viola estadunidense é de ser tudo e de não vir A minha viola estadunidense é de ser tudo e de não vir A minha viola estadunidense é de ser tudo e de não vir A minha viola estadunidense é de ser tudo e de não vir A minha viola estadunidense é de ser tudo e de não vir A minha viola estadunidense é de ser tudo e de não vir A minha viola estadunidense é de ser tudo e de não vir Amém. A lua vem surgindo, a lua vem surgindo. Amém. A lua vem surgindo, a lua vem surgindo. 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 Quando lhe vier bater na minha porta de viver. Pra se empolir comigo, me tentando proferir. Mas se não vier, eu acho que faz mais. Tenho uma vontade louca de chorar. A lua vem surgindo, a lua vem surgindo. 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 Eu vivo chorando, chorando, pensando no meu amor. E agora sempre te amando, vou sofrendo esta minha dor. Eu tenho medo, eu tenho medo, eu tenho medo de vir. Eu tenho medo, eu tenho medo, eu tenho medo de vir. Você nunca disse nada, não quis o meu coração. E minha alma desesperança, quase morre só de paixão. Eu tenho medo, eu tenho medo, eu tenho medo de vir. Eu tenho medo, eu tenho medo, eu tenho medo de vir. Eu tenho medo, eu tenho medo de vir. Eu tenho vontade louca, vontade só de carinho. Eu tenho medo, eu tenho medo, eu tenho medo de vir. Eu tenho medo, eu tenho medo, eu tenho medo de vir. Eu tenho medo, eu tenho medo, eu tenho medo. Eu tenho medo, eu tenho medo. Se inscreva no canal. 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 E aí 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 Quando eu falo das minhas ajeiras, ele me tenta amadirar Eu chego a perder a noção de quanto a vida é boa pra mim Pra mim Eu tenho orgulho de ser donar desse homem Ele sumir, talvez nunca faça e fome Porque, enquanto eu te debraço, na cavalo vim estar O meu nome nunca há de fazer tudo em cabalhar Eu tenho um nome que bato, e se nele eu não bato Apanhe compensação Às vezes, quando eu falo das minhas ajeiras, ele me tenta amadirar Eu chego a perder a noção de quanto a vida é boa pra mim Pra mim Eu chego a perder a noção de quanto a vida é boa pra mim Porque, quando eu falo das minhas ajeiras, ele me tenta amadirar E quanto a vida é boa pra mim 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 Na Bahia tem 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 Tem Uma Bahia tem Na Bahia tem Na Bahia tem Na Bahia tem Tem Na Bahia tem E Na Bahia tem Na Bahia tem Na Bahia tem Na Bahia tem